Olá, a Secretaria de Direitos Humanos realizou em Brasília o seminário de reflexões e propostas sobre cooperação técnica internacional em direitos humanos. Veja como foi a abertura do encontro que discutiu as possibilidades de promover os direitos humanos por meio da cooperação técnica internacional em situações de desastres naturais, ações humanitárias e atenção às pessoas com deficiência. Ouviremos neste momento o Sr. Fábio Eon, representante da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura. Bom dia a todas e todos. Eu queria em primeiro lugar agradecer o convite feito pela Secretaria Executiva, Patrícia. Muito obrigado, em nome da Unesco. Eu acho que a composição dessa mesa é bem ilustrativa do espírito desse seminário. Apesar de diferenças pontuais nas prerrogativas, no mandato das nossas organizações, a gente compartilha o mesmo ideário, que é a busca da realização dos direitos humanos. Eu acho que esse é o elemento que nos une e que nos coloca ao redor dessa mesa. Nesse sentido, eu acho que a Unesco pode-se dizer que teve uma posição muito privilegiada. A gente foi muito feliz nessa trajetória, porque, em primeiro lugar, abordamos direitos fundamentais dentro do nosso mandato, que é o direito à educação, o direito à cultura, o direito à ciência. E muita gente, às vezes, esquece, mas também o direito à liberdade de expressão, que também é parte do mandato constitutivo da Unesco. Mas eu iria mais além. Eu acho que a gente teve a felicidade de trabalhar com a Secretaria de Direitos Humanos numa trajetória muito positiva. Eu lembro que, quando eu entrei na Unesco, a SDH ainda estava vinculada ao Ministério da Justiça. E, mais tarde, viria a ter o status de ministério. E, nesse processo, a gente aprendeu muito. Eu acho que a própria cooperação internacional, as dinâmicas, a correlação de força mudou muito. Se tornou um processo de aprendizado de duas vias. Eu acho que a Unesco saiu muito enriquecida e aprendeu muito nessa trajetória. Para se ater aos exemplos aqui da SDH, eu tenho até dois exemplos recentes, que eu acho que são interessantes. E estava até conversando com a colega da OEI há pouco tempo. A gente vai lançar, em breve, daqui a algumas semanas, o Programa Mundial de Educação e Direitos Humanos, que é da Unesco e do Alto Comissariado. Em dado momento, dentro da Unesco, a gente até teve essa discussão. Será que valeria a pena lançar uma obra dessa aqui no Brasil, em versão portuguesa? Se o país está tão avançado nessa linha de frente em educação e direitos humanos, tem um plano nacional de educação e direitos humanos, tem um marco legal muito bem constituído, tem uma coordenação de educação e direitos humanos aqui, no MEC. Aprovou recentemente diretrizes de educação e direitos humanos. Mas, enfim, após uma discussão, a gente achou por bem, sim, lançar a obra, que tem o apoio do MEC e da SDH, porque é uma obra referencial, conceitual, importante para gestores públicos. E fizemos um convite ao Alto Comissariado, lá em Genebra, dizendo que vocês poderiam participar desse lançamento, quando a gente for organizar o lançamento. Disseram prontamente sim, mas, de forma muito interessante, botaram uma condição. Contanto que o Brasil também venha aqui a Genebra, em algum momento, e explique como avançou nessas conquistas em educação e direitos humanos. Então, acho que isso é muito ilustrativo dessa mudança de paradigma. Acho que se trata menos de trazer o Programa Mundial de Educação e Direitos Humanos para o Brasil, mas muito mais levar esse arcabouço, que é muito rico, conceitual, do Brasil para fora. E a Unesco, desde já, se prontificou a tentar fazer esse intercâmbio e abrir essas portas. Outro exemplo que a gente tem também, que aconteceu há 15 dias, eu comentava com a Michelle, nós temos um escritório da Unesco no México, que é tão grande quanto o nosso escritório aqui da Unesco no Brasil. E, ainda que a área de direitos das pessoas com deficiência seja um campo de importância fundamental para as Nações Unidas, acho que as Nações Unidas ainda têm muito a trabalhar nessa área e muito a aprender com vocês, o governo brasileiro. E os nossos colegas do México, sabendo do lançamento do Plano Viver Sem Limites, nos procuraram dizendo, olha, nosso escritório queria saber também mais sobre o plano, queremos ver como avançar nessa frente. Então, nós estamos aqui esperançosos que a gente também consiga abrir mais essa porta de cooperação internacional. Esperamos que isso avance. Então, só para construir minha fala, secretária, eu queria agradecer em nome do Lucian, que, infelizmente, teve o imprevisto de última hora, não pôde estar presente aqui conosco. Mas dizer que muito nos honra participar dessa trajetória, trabalhar com a SDH. Aprendemos muito nesse processo. Eu acho que a SDH tem o privilégio de ter uma coordenação de cooperação internacional instituída. Não são todos os ministérios de linha que têm essa unidade, essa unicidade dentro do seu corpo. Então, isso é um indicativo que vocês são muito permeáveis, abertos à discussão. E têm sabido nos escutar sempre. Então, eu acho que a gente fica muito feliz, como Unesco, como Nações Unidas, de ter esse canal de abertura com vocês. E, por fim, dizer que eu acho que a política nacional de direitos humanos tem sido construída também de uma forma muito interessante. e que nos faz aprender muito. É uma forma de ir baixo para cima, participativa, republicana no sentido do termo. É um processo de escuta contínuo com a sociedade civil, com a academia e com os organismos internacionais aqui presentes. Então, eu acho que esse processo nos fez crescer muito como organização, como Unesco. Então, eu acho que, para fechar minha fala aqui, dizer que eu acho que realmente vivemos um mundo em que a cooperação internacional mudou, mas eu acho que mudou para melhor. Eu acho que todos nós, como funcionários da ONU, e aqui eu posso falar em nome dos meus colegas da Unesco, crescemos muito nesse processo e agradecemos esse convite. Muito obrigado. Registramos e agradecemos a presença do senhor Julio Martini Herrera, embaixador da República da Guatemala. Convidamos o chefe da Divisão de Direitos Humanos do Ministério das Relações Exteriores, o conselheiro Carlos Eduardo da Cunha Oliveira, para fazer uso da palavra. Muito obrigado. Bom dia a todos e a todas. Saúdo os demais participantes da mesa. Agradeço, antes de mais nada, a oportunidade que me foi franqueada, como representante do Departamento de Direitos Humanos e Temas Sociais, do Ministério das Relações Exteriores, para participar desse evento. O fortalecimento das ações de assistência técnica e de criação de capacidades em países, por meio da cooperação internacional, tem constituído, de fato, um ponto de preocupação permanente do Brasil na sua atuação em órgãos internacionais e no diálogo com mecanismos internacionais do Sistema de Direitos Humanos das Nações Unidas. O Brasil considera que este sistema, se no primeiro momento teve um avanço significativo na definição de normas e de parâmetros internacionais de proteção dos direitos humanos e, num segundo momento, na Constituição, na criação de mecanismos de monitoramento do cumprimento desses mesmos direitos, deveria agora, de uma maneira mais recorrente, e, de uma maneira mais consistente, fortalecer também, atentar também para a necessidade de aprimorar a capacidade dos Estados de darem efetivo cumprimento a essas obrigações, a essas normas a que os países voluntariamente aderiram. O fortalecimento da cooperação internacional em matéria de direitos humanos cumpre para o Brasil, por esse motivo, um significado político, atende um propósito político. Para nós, um sistema internacional de direitos humanos que se crie realmente eficaz, deverá atentar não apenas para a tarefa de observar aos Estados a necessária observância, o necessário cumprimento dos compromissos que eles assumiram no plano internacional. Esse sistema deve atentar também para as causas de fundo, as causas de violações, e também para as medidas que esses Estados deveriam tomar a fim de enfrentar, de superar estes mesmos fatores causadores de violações de direitos humanos. O fortalecimento das ações de cooperação internacional é um objetivo que inspirou a criação do Conselho de Direitos Humanos em 2006, viu-se refletido nos compromissos voluntários apresentados pelo Brasil em conexão com as candidaturas suas ao Conselho em 2006, em 2008, e o Ceará, novamente, agora, em relação à nossa candidatura para o Conselho de Direitos Humanos no período de 2013, 2015. O Brasil tem sido, enfim, crescentemente demandado no plano internacional, a fim de compartilhar a experiência que temos acumulado no tratamento de uma série de desafios no campo dos direitos humanos. questões como a promoção do trabalho decente, a promoção do direito humano à saúde, ações de estímulo à criação de capacidades produtivas vinculadas a ações de combate à pobreza, programas de transferência condicionada de renda, a promoção do direito humano à alimentação adequada, e, no que diz respeito, em particular, à Secretaria de Direitos Humanos, como a universalização do acesso ao registro civil de nascimento, a preparação de países para o mecanismo de revisão periódica universal, a promoção de direitos de crianças e adolescentes e também de pessoas com deficiência, tem sido objeto de uma demanda crescente de cooperação, para a qual o Brasil tem se disposto, tem se prestado a partilhar as nossas experiências. O Brasil, ao partilhar suas experiências, não quer dar a elas o valor de um discurso do mestre. Se nós somos e temos sido capazes de desenvolver experiências exitosas no campo dos direitos humanos, isso se deve, antes de mais nada, à nossa disposição em reconhecer a extensão dos desafios que temos diante de nós e também do nosso compromisso em criarmos formas, em criarmos alternativas de superar estes mesmos desafios. Eu me recordo, enfim, de situações, de exemplos de cooperação para o Estado pelo Brasil, que, posteriormente, resultaram em inovações, em aprimoramentos pelo próprio país beneficiário, pelo próprio país recipiandário dessa cooperação. Tive a oportunidade de participar de reuniões com representantes do Ministério do Trabalho, que prestavam cooperação para o enfrentamento do trabalho em condição análoga de escravo, realizaram uma visita a um determinado país e, ao retornar a este mesmo país, um ano depois, constataram com saudável surpresa que os parâmetros desenvolvidos pelo país, pelo Brasil e replicados e compartilhados com esse outro país, haviam sido aprimorados. Em reuniões com representantes da rede de tecnologias sociais, eles também foram capazes de citar experiências locais, facilmente replicáveis, desenvolvidas no Brasil e que, uma vez transplantadas para um outro país, eram também sujeitas a aprimoramento. O que eu quero ressaltar com esse tipo de comentário, com esse tipo de inferência, é que, se nós somos capazes de criar algumas experiências que têm o condão de enfrentar problemas que o país vive no campo dos direitos humanos, essas experiências não são, em absoluto, congeladas no tempo. Ao fortalecimento da cooperação internacional prestada pelo Brasil no campo dos direitos humanos, corresponde também o fortalecimento contínuo das próprias experiências que o país tem acumulado no tratamento dessas questões. Um outro aspecto importante que cabe ressaltar da cooperação prestada pelo Brasil é o foco que ela dá ao fortalecimento da capacidade dos Estados em melhor promover e proteger direitos. Disso decorre uma série de consequências. Se essa cooperação é voltada para o fortalecimento da capacidade dos Estados, isso significa, entre outras coisas, que o Estado deve solicitar essa cooperação. Isso significa que o Estado, ao solicitar tal cooperação, parte do reconhecimento de que ele, sim, enfrenta problemas para cujo atendimento à cooperação se mostra necessário. Isso inclui a necessidade de ouvir qual é a demanda do Estado que será beneficiado por uma tal cooperação. Isso inclui também a necessidade de fazer, contribuir para que o Estado se aproprie da forma mais ampla possível, sobre a forma da adoção de políticas, sobre a forma de mudanças no seu aparato institucional, sobre a forma da adoção de novos marcos legais, da experiência de que ele está sendo beneficiado por meio da cooperação. São esses os princípios que orientam a cooperação prestada pelo Brasil nessa área. São esses os princípios que se veem refletidos também em decisões adotadas pelo próprio Conselho de Direitos Humanos sobre o tema. Tivemos como um fato novo e bastante auspicioso a aprovação, na 18ª sessão do Conselho de Direitos Humanos, em setembro do ano passado, de uma resolução que cria, anualmente, na sessão de março do Conselho de Direitos Humanos, na primeira sessão anual do Conselho de Direitos Humanos, um espaço para discussão de temas ligados à assistência técnica e criação de capacidades. O Brasil tem sistematicamente tomado a palavra nessas oportunidades e também em sessões subsequentes, como durante a 19ª sessão do Conselho, em março deste ano, durante a 20ª sessão do Conselho, quando o Brasil fez uma intervenção enorme do grupo de países latino-americanos e caribenhos sobre esse tema. E também, durante a presente sessão do Conselho, em que voltamos a co-patrocinar uma resolução sobre este assunto, em todas essas oportunidades, temos aproveitado para intervir e chamar a atenção para este ponto, para a importância de fortalecer a atuação do Conselho de Direitos Humanos, para a importância de reforçar a atenção dada pelos países à promoção da cooperação internacional nessa matéria. Um ponto importante que eu gostaria de ressaltar também é o do necessário envolvimento de organizações da sociedade civil. Não necessariamente como beneficiários diretos dessa cooperação, já que ela é voltada para o fortalecimento da capacidade do Estado, mas como atores interessados, como os atores mais claros e diretamente interessados em que essas ações de cooperação tenham curso, tenham bom seguimento. Para que haja uma efetiva apropriação pelo Estado dessa experiência, é importante mobilizar, articular, essa rede de representações da sociedade civil que tem o primeiro interesse em cobrar dos seus respectivos Estados que essas iniciativas sejam conduzidas de forma exitosa. Eu poderia, enfim, abordar essa questão sob outras vertentes, não poderia ao mesmo tempo me estender em demasia, sendo essa apenas uma sessão de abertura. Eu gostaria apenas de destacar uma vez mais a atenção, o valor que o Brasil atribui a essa temática no plano internacional, e agradecer a oportunidade que foi franqueada ao Ministério das Relações Exteriores, ao Departamento de Direitos Humanos e Humanos Sociais, em particular, de poder tomar parte desse evento. Muito obrigado. Registramos e agradecemos a presença da Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos da Secretaria de Direitos Humanos, a senhora Salete Cama. Convidamos a representante adjunta do Fundo das Nações Unidas para a Infância, a senhora Antonella Scolamiero, para seu pronunciamento. Bom dia a todos, um saludo muito especial aos integrantes da mesa principal e, realmente, um saludo a todos vocês. Para a Unicef, é uma honra estar aqui presente, neste seminário tão importante, colocando um significado realmente chave para o trabalho que a Unicef tem mandado, que é a defesa dos direitos da criança e adolescente. Unicef, não somente o nome do escritório do Brasil, mas, a nível mundial, nós temos reconhecido realmente os avanços tan importantes que foram feitos por o país, por os brasileiros, em, realmente, a conquista da implementação dos direitos da criança e adolescente. Por outro lado, nós também vemos que as políticas públicas, realmente, a conquista das políticas públicas e os resultados que estão alcançando o país, com base às ODMs, principalmente, nós vimos a semana passada, a grande conquista do Brasil, em diminuir do 73% a mortalidade infantil, foi feito propriamente porque o marco dos direitos humanos é esperador das políticas públicas. e o direito à saúde e o direito à educação são conquistas que podem ser feitas com base a um marco legal bem constituído com a finalidade de garantir esses direitos. Nós, em Unicef, estamos aviando o Brasil como um país realmente que tem boas práticas para compartilhar com todo o mundo, e, nesse sentido, justamente, hoje, o representante do Unicef no Brasil, Garistal, está participando em uma mesa, de um seminário de troca de experiências no Vietnã, propriamente, como um exemplo também das boas práticas junto ao Ministério da Finança, porque não somente os direitos são garantidos, mas as políticas públicas, os planos, os programas e a financiamento também podem testemunhar o compromisso também que tem o país para realmente assegurar a sua realização. Para, digamos, para cumprimentar também e destacar o trabalho do Brasil de maneira mais recente, nós vamos falar na tarde sobre o protocolo para a proteção das crianças e adolescentes em situação de desastres naturais. E lá, realmente, nós vemos como o Brasil está realizando um trabalho realmente muito eficaz para proteger os direitos da criança, desta população vulnerável, especialmente nesta situação, quando tem uma necessidade de uma abordagem multisectorial da temática. E o diferencial também que o país do Brasil mostra ao mundo é como os direitos podem ser também abordados de uma maneira multisectorial com reflexão nas políticas públicas. E isso não somente a nível nacional, mas também a nível estatal e municipal, que, por outro lado, também é um desafio. Finalmente, para destacar também o trabalho do Brasil, nós, em Unicef, destacamos o papel-chave que tem as crianças e adolescentes na participação das políticas públicas, na participação como sujeitos de direitos, sua própria participação na construção e na implementação das políticas públicas. E ali também é um ponto de destaque, um diferencial que tem o Brasil em olhar para a infância e adolescentes, não somente como, digamos, atores e beneficiários das políticas públicas, dos direitos, mas como sujeitos mesmos. E isso realmente, nesse sentido, realmente parabenizamos ao Brasil para esta realização e este impacto importante que realmente o direito humano, não somente para, digamos, é o tema da participação e todos os processos também, que também o processo também é quanto importante que é o resultado. Muito obrigada. Ouviremos, neste momento, o diretor da Agência Brasileira de Cooperação, embaixador Fernando Abreu. Obrigado. A senhora Patrícia Barcelos, ministra interiante da Secretaria de Direitos Humanos, demais membros da mesa, senhoras e senhores, eu gostaria de, muito brevemente, apresentar o trabalho da ABC, de modo geral, e depois especificamente na área de direitos humanos. Gostaria de adiantar que o coordenador de cooperação internacional multilateral, Márcio Corrêa, deverá participar deste seminário e terá a ocasião de examinar em mais profundidade os temas diretamente relacionados ao interesse deste seminário. como o próprio nome diz, a Agência Brasileira de Cooperação é o órgão do governo brasileiro encarregado, por lei, de coordenar as ações de cooperação técnica, que tem diversas modalidades. A cooperação recebida, que é a mais tradicional, da qual o Brasil tem se beneficiado nos últimos 40, 50 anos. a cooperação Sul-Sul, que é uma modalidade mais recente, na qual nós temos obtido muitos êxitos, resultados importantes, e uma demanda crescente que justifica, que relaciona-se com os bons resultados obtidos. e também uma cooperação com os organismos internacionais, que é uma modalidade diferente, que é a cooperação triangular. Também, na vertente da cooperação triangular, um novo segmento, que é a cooperação com os doadores tradicionais, juntamente com o Brasil, em benefício de um terceiro país. O modelo de cooperação técnica brasileiro tem algumas peculiaridades, não impõe condicionalidades. Contrariamente a alguns outros países, nós reagimos a demandas, demandas feitas por governos, oficialmente, e esses governos, quando identificam alguma necessidade específica, submetem o pedido ao Brasil, que organizam uma missão de prospecção a esse determinado governo, Estado, e para, juntamente com as autoridades nacionais, desenvolver um modelo, um projeto específico de cooperação para a área em que há interesse. O objetivo é reforçar a capacidade institucional desses segmentos em que há a demanda. conforme eu disse, não temos, não impomos condições, não apresentamos projetos prontos. Nós partimos do princípio da solidariedade e, nesse contexto, entendemos, como o conselheiro Carlos Eduardo já mencionou, que sempre podemos aprender, sempre há benefícios, sempre há interesse na troca de experiências, e, portanto, a cooperação é mutuamente benéfica. Muito brevemente, eu gostaria de comentar, é importante que nós tenhamos o contexto atual, em função da imensa demanda dos resultados muito positivos que obtivemos nos últimos 10, 12 anos de cooperação técnica, nós estamos enfrentando dificuldades. o orçamento se manteve estável, já foi multiplicado por um fator adequado, mas, como a demanda é muito intensa, nós estamos enfrentando dificuldades para reagir positivamente a todas as demandas. Portanto, seria necessário, ou será necessário, nesse momento, termos algumas prioridades. A primeira prioridade da agência, na minha gestão, que eu acabo de ser recentemente nomeado, será implementar, dar segmentos aos projetos já iniciados. A segunda prioridade será intensificar a cooperação com os países que estão de acordo com a prioridade da política externa. Então, basicamente, a América do Sul, os países de menor desenvolvimento relativo, América Latina, a África, com ênfase nos países lusófonos. A outra prioridade é buscar identificar novos parceiros, novas fontes de recursos para viabilizar a cooperação técnica. Também, na questão das prioridades, teremos que nos adequar a desempenho de projetos estruturantes, que são projetos mais caros, mais complexos e que, evidentemente, requerem mais recursos. Portanto, teremos alguma dificuldade para avançar nessa linha. Muito especificamente na área de direitos humanos, já tivemos uma proveitosa conversa com a ministra interina e vamos nos concentrar no reforço dos diversos conselhos, na capacidade institucional dos diversos conselhos, na organização, na sistematização de informações, no reforço técnico, no secretariado dos conselhos, para que nós possamos avançar ainda mais na área de direitos humanos. Eu não gostaria de me estender mais, conforme eu disse, o coordenador de cooperação multilateral estará aqui e poderá examinar em mais detalhes as diversas vertentes de cooperação técnica. Obrigado. ouviremos neste momento a diretora da Organização dos Estados Ibero-americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura, senhora Ivana de Siqueira. Bom dia a todos e todas. Eu quero cumprimentar especialmente a ministra em exercício, Patrícia Barcelos. Em nome dela, a saudar a todos os companheiros da mesa. Queria também cumprimentar pela realização desse evento. Isso marca a importância da cooperação internacional na área de educação e direitos humanos, como também pontua os direitos humanos na política do governo brasileiro. Eu quero também cumprimentar alguns presentes aqui, a Secretária Nacional de Promoção dos Direitos, a doutora Salete, cumprimentar também o doutor Jesus da Agência Espanhola de Cooperação, cumprimentar o embaixador da Guatemala e os demais aqui presentes. Eu quero dizer que, para a OEI, é um prazer e uma honra fazer parte desse seminário. Nós estamos presentes no Brasil desde 2002, embora a organização exista desde 1949. É um organismo internacional ibero-americano que promove a cooperação nas áreas de educação, de ciência, tecnologia e cultura nos países da região da comunidade de nações ibero-americanas. Nós temos como uma das linhas fundamentais de cooperação a educação em valores. Entendemos que a cooperação, a integração entre os países e o desenvolvimento dos países devem ter como pauta principal a educação para a solidariedade, a educação para a paz, a educação para a solidariedade. E, nessa perspectiva, nossas linhas de trabalho estratégico nos países têm como meta desenvolver e contribuir nas políticas públicas para o desenvolvimento de conhecimentos, de metodologias, de tecnologias, de inovação que possam avançar no direito à educação das pessoas que compõem a nossa região. Eu quero, portanto, dizer que a nossa cooperação na área de direitos humanos, na área de educação e direitos no país é uma cooperação profícua. Nós temos, inclusive, um prêmio com a Secretaria de Direitos Humanos e com o Ministério da Educação, de Educação e Direitos Humanos, e que não é um prêmio só de premiar boas práticas. Ele é muito mais do que um prêmio. Ele é uma ação pedagógica, porque nós, além de fazermos a premiação de experiências educacionais no campo da educação e direitos humanos, nós também promovemos seminários e debates para discutir a cultura de direitos humanos que devemos ter nas escolas, eliminando a violência, eliminando as discriminações e os preconceitos que ainda temos muito fortes nos nossos ambientes educacionais. Então, eu quero agradecer. A nossa equipe está aqui presente também para acompanhar os trabalhos. A nossa gerente, Thelma Teixeira, e Carla Buer estão aqui ao longo do dia para acompanhar os trabalhos. Muito obrigada. Convidamos a chefe da Delegação da União Europeia no Brasil, a embaixadora Ana Paula Zacarias, para seu pronunciamento. Muito obrigada. Muito bom dia. Gostaria de saudar os componentes da mesa e, muito particularmente, a senhora ministra em exercício, a senhora Patrícia Barcelos, todos os participantes, os embaixadores que aqui se encontram, a senhora embaixadora do Chipre, da Albânia, do Barbados, embaixadora da Guatemala, distintos diplomatas, representantes das instituições brasileiras. E agradecer o convite para estar aqui presente e fazer um pouco a reflexão do que tem sido a cooperação entre a União Europeia e o Brasil, fruto de uma parceria estratégica na área dos direitos humanos e o que podemos fazer ainda para melhorar tudo isto no futuro. A União Europeia tem um longo historial na promoção dos direitos humanos. É um tema que prepassa todas as nossas políticas internas. Chamamos-lhe como o fio de prata que passa por tudo aquilo que nós fazemos. É uma preocupação constante. E é uma preocupação constante no domínio também da nossa política externa. A senhora Catherine Ashton, que é a alta representante da União Europeia para a política externa, designou um alto representante, um representante especial para os direitos humanos, o senhor Stravos Lambredini, que tem como missão implementar um plano de ação específico para os direitos humanos e para verificar que tudo aquilo que nós fazemos em termos de política externa e de cooperação está de acordo com os nossos, com os valores universais da proteção dos direitos humanos. Temos um instrumento financeiro que apoia estas ações, que se chama Instrumento Financeiro para a Democracia e Direitos Humanos. Ele é a expressão mais visível desta ideia de integrar a promoção da democracia e dos direitos humanos em toda a política externa. Esse programa tem um financiamento de 2007 até o final de 2013 no valor de aproximadamente 2,8 bilhões de reais, ou seja, um e meio mil milhões de euros. E a isto se somam programas bilaterais que vamos fazendo com diversos países e que também têm uma componente de direitos humanos. No ano de 2011 foram lançados dois editais mundiais convidando à apresentação de propostas com o objetivo de apoiar ativistas de direitos humanos bem como a sociedade civil local que se esforça pela promoção dos direitos humanos e das liberdades fundamentais, sobretudo naqueles países onde há maior risco para os defensores dos direitos humanos e onde os direitos humanos estão em situação de maior vulnerabilidade. E o segundo a segunda proposta o segundo convite mundial foi relativo a ações contra a pena de morte e pela participação mais ativa da sociedade civil. No caso do Brasil uma destes editais que foi como falei um destes editais mundiais em relação ao Brasil irá financiar organizações da sociedade civil que trabalham voltadas para o combate à violência contra as mulheres e as crianças defesa das populações vulneráveis nomeadamente dos grupos LGBT e também de apoio aos defensores dos direitos humanos áreas que foram identificadas com o governo brasileiro como sendo prioritárias. Uma palavra também na área da ajuda humanitária na área da ajuda humanitária a União Europeia tem como primeira missão fazer chegar a ajuda às pessoas que nela necessitam o mais rapidamente possível no caso de haver uma crise seja a crise provocada por catástrofes naturais seja por conflitos. E aí a União Europeia neste momento está presente em regiões de crise nomeadamente na Líbia no Iraque no Afeganistão na Palestina em vários países africanos e do sudeste asiático apoiando operações de socorro em zonas afetadas também em crises mais longas e em situações de conflito nomeadamente sempre em grande cooperação com as agências das Nações Unidas. Apenas um detalhe em relação ao Brasil também nós temos tido uma cooperação muito intensa com o CEMADEN com o Centro de Monitoramento de Catástrofes Naturais do Brasil um apoio técnico e científico que tem sido feito nesta matéria que é uma matéria de grande relevo. Mais especificamente sobre a parceria União Europeia Brasil eu diria que ela é uma parceria no que respeita aos direitos humanos uma parceria de mão dupla trata-se sempre de um aprendizado comum. Em matéria de direitos humanos temos que ter sempre o radar alerta não há ninguém que fique fora do sistema todos temos que estar bem atentos ao que ocorre dentro de cada um dos nossos países sempre vendo o que outros fazem de melhor trocando boas práticas para ver como podemos melhorar a situação a nível mundial. Este diálogo entre a União Europeia e o Brasil na área dos direitos humanos inclui consultas políticas ao mais alto nível ações concretas troca de experiências boas práticas visitas de estudo realização de seminários apontando para a criação de uma rede de conhecimentos e uma rede de contactos que é cada vez maior. Acreditamos que tanto os europeus como os brasileiros têm vocação para construir juntos pelas experiências que foram adquirindo ao longo do tempo um futuro melhor para o mundo. Nestas áreas temos dado particular atenção ao tráfico de pessoas aos defensores dos direitos humanos ao combate contra a violência homofóbica e vamos realizar agora em novembro de 2012 um seminário em Bruxelas com a sociedade civil visando promover o diálogo e o intercâmbio entre a sociedade civil brasileira e europeia na promoção dos direitos humanos. Mas podemos fazer mais. Podemos fazer mais e a ideia seria de dar um passo acima dessa cooperação bilateral e conseguir melhorar a nossa cooperação no quadro dos fóruns multilaterais promovendo resoluções conjuntas promovendo eventos conjuntos União Europeia e Brasil em Genebra ou em Nova Iorque por exemplo e também como falou o Sr. Embaixador agilizando a cooperação que nós chamamos trilateral identificando quando um país identifica uma determinada necessidade a União Europeia e o Brasil poderão trabalhar em conjunto para melhor responder a esse pedido que um país faça por exemplo no quadro das suas revisões periódicas universais e que necessitem de capacitação por exemplo estou convencida por isso de que esta nossa visão comum a visão comum europeia e brasileira sobre os valores universais sobre a defesa dos direitos humanos o nosso forma como olhamos para a cooperação multilateral nesta matéria trará certamente frutos no futuro e poderá constituir uma contribuição fundamental para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa mais democrática e mais fraterna com o maior respeito pelos direitos das pessoas muito obrigada registramos e agradecemos a presença da embaixadora da República do Chipre Marta Mauro Matis a embaixadora da Albânia senhora Tatiana de Jonã a embaixadora de Barbados senhora Ivete Godá e o representante da cooperação espanhola Ressus Molina neste momento ouviremos a representante da Organização Internacional do Trabalho senhora Laís Abramo Muito obrigada muito bom dia a todos e todas queria cumprimentar a secretária executiva da Secretaria de Direitos Humanos todos os integrantes da mesa todas as pessoas aqui presentes autoridades do corpo diplomático e os outros senhoras e senhores queria agradecer muito também o convite para participar desse seminário e dessa mesa tão interessante com tantas visões sobre o tema que nos convoca a OIT é parceira evidentemente do governo federal mas da Secretaria de Direitos Humanos já há bastante tempo especialmente em temas que são temas tão relevantes como a questão do trabalho infantil do trabalho escravo em condições análogas da escravidão do tráfico de pessoas da exploração sexual de crianças e adolescentes que constituem evidentemente violações gravíssimas aos direitos fundamentais no trabalho e aos direitos humanos nós prezamos muito essa parceria e gostaríamos de nesse momento em que o tema dessa reunião é a questão da cooperação técnica chamar atenção mais uma vez por um fato que é de todos conhecido e que foi mencionado por várias pessoas que me antecederam que o Brasil hoje realmente tem chamado a atenção do mundo em forma positiva em muitas áreas vinculadas à organização da sociedade à democracia aos avanços sociais e aos direitos humanos todos nós vimos lemos no jornal na sexta-feira passada o lançamento da PNAD 2011 que mostra uma continuidade muito importante desse movimento é o nível mais baixo da desigualdade social no país é o nível mais elevado de formalização do mercado de trabalho a pobreza continua sendo reduzida em ritmo importante apesar da crise econômica internacional momento difícil vivido pelo mundo vivido também pelo país o país não está imune a toda essa turbulência mas os avanços sociais continuam a gente poderia falar aqui de muitos números não é o caso nesse momento evidentemente mas eu queria ressaltar a questão do trabalho infantil que é um tema comum de várias agências que estão aqui é um tema central em termos dos direitos humanos e o que nós vemos com muita felicidade nessa PNAD é a redução apesar de que ainda existem aproximadamente 3 milhões e 600 mil crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos trabalhando no Brasil nos últimos entre 2009 e 2011 uma redução de 14% que é significativa e nós podemos dizer com muita alegria de que na faixa etária de 5 a 9 anos que é a faixa evidentemente de maior vulnerabilidade de maior necessidade de proteção existem pela PNAD 89 mil crianças nessa situação enquanto existe uma evidentemente a gente não pode descansar mas em alguns estados da federação já praticamente não existe é um tracinho na PNAD não tem relevância estatística então podemos dizer que já existem no país zonas livres de trabalho infantil esse é apenas um exemplo mas eu acho que é um exemplo importante e que mostra exatamente a relevância das políticas e do esforço nacional que vem sendo desenvolvido no país e aqui eu queria fazer minhas as palavras do representante do Itamaraty que eu acho que um dos elementos fundamentais disso é a capacidade que o país teve e continua tendo de reconhecer a existência dos problemas problemas graves problemas que chamam a atenção do mundo às vezes de forma negativa ah no Brasil tem trabalho escravo tem o país reconheceu oficialmente isso então isso chama atenção num certo sentido de forma negativa mas é o que abre o caminho para a sua superação e é nesse sentido que o Brasil é referência internacional a OIT reconhece a OIT o tempo inteiro está falando sobre isso bom, o que tem isso a ver com o tema do nosso seminário eu também não posso me estender aqui mas o que eu acho que é importante também o que foi dito por pessoas que me antecederam vivemos um novo momento da cooperação técnica em que o Brasil tem muito a oferecer para outros países em desenvolvimento talvez não só os países em desenvolvimento porque países desenvolvidos também hoje enfrentam problemas graves em áreas importantes mas enfim vamos nos concentrar nisso mas o país também continua com problemas importantes a desigualdade entre a heterogeneidade regional o nível da desigualdade social é o menor da história mas ainda é elevado o nível de informalidade é o menor mas ainda é elevado existem diferenças importantes nas diversas regiões do país atingiu as metas do milênio mas a gente sabe que tem muita coisa atrás das médias então o que eu acho que é importante como representante de uma agência especializada das Nações Unidas e parte da equipe das Nações Unidas no país é um tema que sempre está na nossa pauta é a ideia de que em relação ao papel das Nações Unidas num país que hoje realmente se destaca e que tem muito a oferecer no cenário internacional ainda do meu ponto de vista continua sendo duplo continua sendo no sentido de apoiar essas experiências quer dizer na base das experiências que hoje são exitosas houve muita cooperação internacional cooperação recebida na identificação dos problemas na colocação dos problemas na agenda pública quando se começou a questão do trabalho infantil no Brasil há 20 anos atrás era muito difícil quando se começou a falar da questão do trabalho escravo também era muito difícil o próprio reconhecimento do problema então eu acho que a colocação do tema na agenda pública o aumento da capacidade de conhecimento da base de conhecimento do país o desenvolvimento de experiências piloto que depois foram importantes e se transformaram em instituições e políticas públicas a avaliação dessas experiências a disseminação tudo isso eu acho que foi fez parte desse processo de cooperação internacional recebida pelo país no qual as agências das Nações Unidas tiveram uma participação importante e o outro lado eu acho que é exatamente esse lado que cada vez é mais importante que é da cooperação prestada pelo Brasil o diretor embaixador e diretor da ABC acabou de fazer uma fala muito interessante em relação às prioridades da cooperação internacional prestada pelo Brasil e entre as diversas modalidades mencionou aquela modalidade que é a cooperação entre o Brasil um organismo internacional e um terceiro país ou inclusive a cooperação triangular ou a outra que a gente também chama de triangular mais um quando entra um outro país mais desenvolvido então o que eu queria aqui é ressaltar a importância que a OIT atribui a isso nós temos um programa de parceria com o governo brasileiro na cooperação Sul-Sul que hoje está concentrado exatamente nos países prioritários que foram mencionados pelo embaixador a América do Sul a África especialmente os países de língua portuguesa e o Timor-Leste uma das áreas principais desse programa é exatamente a questão da prevenção e erradicação do trabalho infantil temos um outro projeto importante também com o centro de Turim vinculado à questão da ajuda humanitária nesse programa de cooperação Sul-Sul um dos resultados concretos mais interessantes é inspirado exatamente no Disque 100 da Secretaria de Direitos Humanos que foi criação de um sistema similar a esse no Paraguai para justamente todos os temas de violação dos direitos das crianças e adolescentes então vemos que sem querer me alongar também nisso que existe aí um terreno enorme de fortalecimento dessa capacidade de cooperação nos termos que já foram definidos aqui é uma cooperação solidária sem condicionalidades dirigida pela demanda e nesse sentido achamos que o Brasil hoje realmente tem muito a oferecer ao mundo muito a oferecer ao mundo de desenvolvimento e queremos nos colocar aqui como uma agência especializada das Nações Unidas na área do trabalho da agenda do trabalho decente com toda a sua a sua diversidade a disposição desse esforço nacional da construção dessas parcerias para poder fazer realmente contribuir para que esse processo continue e avance cada vez mais muito obrigada ouviremos neste momento o representante do programa das Nações Unidas para o desenvolvimento senhor Jorge Xediek senhora ministra interina senhor embaixador Fernando Abreu diretor da AVC senhoras e senhores embaixadores colegas da mesa amigas e amigos estamos mudando do prédio nos próximos dias e nesse contexto revisar alguns documentos do trabalho anterior das Nações Unidas no Brasil revisando alguns documentos dos programas dos anos 80 direitos humanos não eram parte do nosso trabalho e por que não eram? porque o paradigma então era desenvolvimento desenvolvimento sem sobrenome e desenvolvimento era crescimento econômico então a típica cooperação era apoiar alguma instituição para criar melhores condições para a economia crescer baseado numa visão desde o ponto de vista econômico a visão de Kuznets que os países não podiam distribuir até atingir um nível de desenvolvimento e em termos políticos lembre os direitos humanos eram considerados um luxo que podia ser compartilhado e entregado à população também depois de atingir o nível de desenvolvimento era um novo despotismo ilustrado quase trazendo essa ideia do século XVIII lembro no livro de Samuel Huntington No Easy Choice e toda uma apologia dos regimes autoritários como uma etapa necessária antes de atingir as condições para construir sociedades mais democráticas e o mundo trabalhava assim ou seja toda a cooperação internacional estava baseada nessa premissa dentro do bloco ocidental as os regimes autoritários estavam justificados baseados na premissa econômica e também no perigo comunista e dentro do bloco socialista olha estamos na etapa da dictadura do proletariado então os direitos humanos tem que estar condicionados também à evolução na construção do socialismo utópico de de Gota e Erfurt de Marlos agora bem essa visão tem terríveis problemas primeiro desenvolvimento econômico crescimento econômico não faz sentido se não melhora a condição de vida das pessoas e nós desde as Nações Unidas posso dizer com orgulho começamos a arguir um pouco subversivamente que desenvolvimento era muito mais do que crescimento econômico e que incorporar outras dimensões mais humanas a visão do desenvolvimento iam a melhorar não só moralmente mas também tecnicamente na qualidade em termos da qualidade do apoio fornecido aos países é assim que Unicef no ano 87 publica Adjustment with the Human Face ajuste com rosto humano um painel inocente da ONU presidido pela ministra noruegueza Gro Harlem Brumland lança o conceito de desenvolvimento sustentável e nos anos 90 o mundo muda a caída do do bloco socialista também cria melhores condições políticas e ao mesmo tempo chegamos a um momento em que o planeta tem melhores condições materiais temos dinheiro realmente para resolver problemas não abstractos de desenvolvimento como conceito mas desenvolvimento como melhora de condições de vida das pessoas temos também a técnica para fazermos isso podemos agora tínhamos na época a tecnologia social para eliminar pobreza eliminar insegurança alimentar eliminar doenças hoje podemos então podíamos agora ainda mais podemos eliminar doenças completamente como fizemos com a bariola então nos anos 90 o mundo vai evoluindo moralmente como Hegel diria e no ano 90 precisamente assinamos uma nova convenção de direitos humanos a primeira da década os direitos a criança e adolescente que era menos complexa porque quem está contra as crianças e adolescentes embora ainda não foi ratificada pelo congresso americano mas essa é outra história e nessa década fomos incorporando novas dimensões ao desenvolvimento nas cúpulas da década incluindo a dimensão ambiental muito fortemente na confusão na conferência do Rio 92 direitos humanos Viena 93 direitos a mulher direitos sexuais e reprodutivos etc e isso gerou uma visão que foi finalizada na declaração do milênio que estabeleceu os objetivos de desenvolvimento do milênio eu quero também dizer que desde as Nações Unidas com publicações consideradas originalmente subversivas como relatório de desenvolvimento humano contribuímos a mover o debate ideológico nessa direção mais moral então chegamos aos princípios deste novo século com um consenso totalmente diferente desenvolvimento não é só o crescimento econômico ainda é porque se não temos recursos o processo de desenvolvimento não é sustentável se não temos recursos para pagar saúde educação programas sociais não é sustentável mas ao mesmo tempo sabemos que tem que preservar o meio ambiente que é insustentável e o mais importante é a dimensão moral do desenvolvimento e da cooperação moral no sentido agora da centralidade da pessoa humana finalmente o mundo aceitou que os princípios que tínhamos assinado em 1948 na declaração universal dos direitos humanos tinha a ser o princípio organizador da cooperação entre os países e então até os projetos de cooperação tradicionais de fortalecimento de capacidades e tudo mais agora tem que ser analisados desde essa perspectiva e assim estamos trabalhando e abrimos uma nova área de cooperação que é direitos humanos propriamente tal começando com o que chamamos governança democrática quem tivesse imaginado há 10 15 anos a ONU ou os países fazendo cooperação dos partidos políticos fazíamos isso para em marco de fazermos isso em outro país do outro bloco ou para apoiar os partidos afins dos partidos dos países do norte mas agora é perfeitamente legítimo aceitar e cooperar ao redor de trabalhar em instituições políticas também abrimos temas que os países não aceitavam geralmente os países sem desenvolvimento diziam não os assentos da política interna da organização social interna do nosso país são um assunto nosso mas a maioria dos países do mundo abriram a possibilidade de cooperar em áreas de direitos humanos e nesse sentido parabéns a atitude do governo e do Estado brasileiro começando com a Constituição de 88 e acentuada ainda mais a partir da segunda década do 90 e particularmente neste ciclo então hoje estamos num mundo que trabalha ao redor de um novo modelo de cooperação um novo paradigma isso justifica nossa cooperação em direitos humanos e como fazermos essa cooperação não é simples é muito complexo porque realmente as condições de direitos humanos de cada país são específicas embora os princípios são universais as realidades são singulares são nacionais são até regionais então é uma cooperação que requer primeiro uma enorme abertura de parte dos países que recebem essa cooperação depois uma grande flexibilidade nas modalidades de trabalho a serem utilizadas nessa cooperação logo uma paciência enorme lembrem que muitas vezes estamos trabalhando contra padrões culturais muito arraigados nas sociedades Brasil tem uma constituição modelo em termos de racismo rejeitar o racismo a legislação nacional tem avançado muito mas temos racismo é um racismo de 300 anos de escravidão é um racismo basado em prejuízos etc e isso como exemplo é a realidade em muitos países do mundo e não vamos mudar isso com um projeto de 3 meses ou um ou uma oficina e dois consultores e um relator então temos que considerar que cooperação em direitos humanos é um processo de longo prazo e é um processo que não temos respostas mágicas por isso como disseram vários na mesa incluindo a embaixadora não é não é susceptível o tradicional padrão de cooperação norte-sul que os países do norte tem todas as respostas os países do sul alteriam os melhores resultados simplesmente copiando a legislação ou fazendo o mesmo que os países do norte neste modo em geral na cooperação não funciona assim mas neste assunto particular que é tão específico aos problemas e os temas de cada sociedade não funciona não então por isso aprecio parabenizo a secretaria por organizar este evento porque realmente temos que revisar o Brasil tem muito a contribuir a nível mundial sobre os assuntos e também tem muito aprender de outros países de como melhorar as condições dos direitos humanos a vantagem deste país é que este país aceita o Brasil foi submetido a Universal Periodic Review há duas semanas 170 recomendações foram feitas e o Brasil aceitou 169 e vai implementar essas recomendações então o Brasil tem um capital político extraordinário em termos de aceitar que tem muito a fazer e tem muito para compartilhar como dizemos aqui nesse sentido então para finalizar a cooperação dos direitos humanos não é uma opção é um imperativo baseado na visão de desenvolvimento que hoje temos que não é desenvolvimento como um conceito abstracto que sim é mas como uma realidade que tem que melhorar a qualidade de vida de todas e cada uma das pessoas de nosso planeta porque todos nós temos os mesmos direitos essenciais sem importar a cor da nossa pele o lugar onde nascemos como veneramos ou não veneramos a Deus e o que pensamos de como nossos sistemas políticos tem que se organizar então desejo o sucesso total deste evento e ofereço em nome das Nações Unidas como coordenador residente como foi dito pelos meus colegas que me precederam no uso da palavra e em nome do PNUD a total cooperação do sistema neste esforço e nesses futuros eixos que possam surgir e ser propostos neste grande evento muito obrigado para seu pronunciamento a ministra em exercício da Secretaria de Direitos Humanos senhora Patrícia Barcelos senhor embaixador apresentando a organização da Organização das Nações Unidas para a Educação a Ciência e a Cultura senhora Antonella Escolamiero representante adjunta do Fundo das Nações Unidas para a Infância senhor Carlos Eduardo da Cunha Oliveira chefe da Divisão de Direitos Humanos do Ministério das Relações Exteriores senhores embaixadores senhoras e senhores representantes da sociedade civil senhora secretária Salete Valesan da SDH demais autoridades presentes senhoras e senhores a cooperação entre os estados e entre estes e os organismos multilaterais está na raiz do fortalecimento do conceito de direitos humanos em todo o mundo a abordagem de direitos humanos nas políticas públicas em que o direito de cada indivíduo não pode ser preterido face às preferências às escolhas da maioria propagou-se internacionalmente por meio dos laços cooperativos entre os países as organizações internacionais e a sociedade civil hoje esta verdadeira rede de cooperação nos anima e nos fortalece para que possamos realizar a desafiadora tarefa de combater violações e garantir direitos neste seminário estão reunidos os principais parceiros que no dia a dia do trabalho desta secretaria de direitos humanos nos ajudam a estabelecer laços de amizade e colaboração internacional ampliando nosso conhecimento sobre novas práticas ideias e lutas pelos direitos humanos a iniciativa de organização deste seminário guarda grande ineditismo embora trabalhemos de maneira próxima a nossos cooperantes nacionais e internacionais esta é a primeira vez que nos reunimos para debater e refletir sobre o que nos une a cooperação como a realizamos importa para o alcance do objetivo pretendido que é ao meu ver o fortalecimento mútuo por outro lado a cooperação que nos chega por meio das agências bilaterais dos organismos internacionais representados em Brasília e da delegação da União Europeia inclui o Brasil no debate internacional sobre a proteção dos direitos humanos igualmente esta cooperação nos ajuda a trabalhar temas que ainda nos desafiam e que nos são caros o trabalho escravo a violência homofóbica a tortura a exploração sexual de crianças e adolescentes por meio do diálogo em direitos humanos com a União Europeia por exemplo temos iniciativas nas áreas de proteção dos defensores de direitos humanos acolhimento da população vítima de violência homofóbica e a promoção dos direitos da população em situação de rua institucionalmente a cooperação com os organismos internacionais por meio de projetos de execução nacional tem sido fundamental para o desenvolvimento de iniciativas inovadoras e que fortalecem as políticas de direitos humanos de maneira sustentável com o programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento temos projetos de fortalecimento institucional da SDH de implantação do sistema de informação para a infância e adolescência e de construção de indicadores em direitos humanos este último em parceria com o Fundo de População das Nações Unidas com a OEI e a Unesco temos projetos de cooperação nas áreas de educação em direitos humanos e de promoção dos direitos da pessoa com deficiência em breve cooperemos também com a Unesco para o fortalecimento institucional dos mecanismos de participação para o controle social das políticas de direitos humanos como as conferências conselhos entre outros colegiados a seriedade com que a SDH organiza e desenvolve esses projetos está refletida na existência de um departamento de cooperação internacional cujo profissionalismo tem sido reconhecido reiterado às vezes pelas instituições parceiras e pelos órgãos de controle e aqui gostaria de fazer um agradecimento especial à coordenadora Michele Moraes de Sá e Silva que organizou este evento e que organiza e trabalha pela nossa cooperação da Secretaria de Direitos Humanos fazemos também cooperação com todas as nações que se interessam em conhecer a prática brasileira e o modo como temos enfrentado nossas dívidas históricas Haiti Cabo Verde Colômbia El Salvador Guiné-Bissau e Togo são exemplos de países com os quais com o apoio da Agência Brasileira de Cooperação temos podido compartilhar nossa trajetória e nossas conquistas os projetos envolvem temas como a promoção do direito ao registro civil de nascimento o enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes a promoção dos direitos das pessoas com deficiência e educação em direitos humanos no trabalho com cada um desses países buscamos fortalecer e compreender suas realidades e especificidades assim como as boas práticas com as quais podemos aprender na cooperação com o Haiti por exemplo os cursos de capacitação ministrados foram desenhados acompanhados especificamente para a realidade haitiana a partir de um diagnóstico prévio e do diálogo com as instituições e a sociedade local a cooperação não pode estar fundada na disseminação de modelos fechados mas no diálogo e no enfrentamento conjunto e solidário de desafios que nos são comuns para além de nos confraternizarmos com nossos parceiros internacionais esse seminário se propõe também a debater nossas práticas cooperativas e o desafio de darmos efetividade às nossas ações de cooperação Sul-Sul por fim esse seminário se volta também a construção de massa crítica e o acúmulo da expertise sobre um tema que constantemente nos assombra as emergências e desastres naturais precisamos nos fortalecer internamente para que a cada evento natural com consequências devastadoras possamos proteger as populações mais vulneráveis crianças e adolescentes pessoas com deficiência e idosos estes grupos devem ter atendimento prioritário e diferenciado além de serem protegidos para que não se exponham ao abuso e à exploração esperamos que neste diálogo com as Nações Unidas e com a Agência de Cooperação Internacional do Japão possamos preparar o Brasil para dar respostas rápidas e que proteja a população afetada por desastres no mais deixo meu agradecimento a todos vocês por terem aceito o convite a esse exercício de debate reflexão e construção coletiva desejo a todos um dia de discussões profícuas e bons trabalhos obrigada você acompanhou a reapresentação da abertura do seminário de reflexões e propostas sobre cooperação técnica internacional em direitos humanos o encontro realizado pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República discutiu as possibilidades de promover a cooperação técnica em situações de desastres naturais ações humanitárias do Brasil em outros países e atenção às pessoas com deficiência continue na NBR a TV do Governo Federal a TV do Governo Federal e a TV do Governo Federal Tchau.